Fala aí galera, tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Fuligrimão, um abraço, um vídeo desse excelentíssimo canal e vídeo de hoje com mais um vídeo das aventuras do Gabriel do Asa de Cristal 2, ok? Bom gente, eu acabei aqui de fazer o que eu tava querendo fazer, ontem eu acabei esquecendo dessa porcaria desse evento aqui de você invocar o peru e depois que você invoca o peru, você pega as penas do peru, entendeu? Então aqui ó, pena do pavão, pavão do peru é ótimo, é do pavão Então a gente vai pegar, hoje a gente deu um pouco mais de sorte do que ontem hoje a gente conseguiu pegar 5 caixas do pacote do caçador não é aqui não Gabriel, é aqui no aldeão, isso e agora a gente vai tá trocando aqui, trocar a pena do pavão ó, pegamos uma caixinha, pena que é apenas uma caixinha então vamos lá pro meio lá do, da plantação de areia né nunca vi isso, mas de boa aqui na plantação de areia e vamos lá então, vamos lá aqui nosso personagemzinho tá começando a criar uma forma ó ele tá com 3k e 600 de ataque isso é coisa pra caramba? Não, mas porra, é bom mostrar né tá, vamos lá então, nós temos aqui 3 coisas pra usar hoje vamos aqui abrir a caixa surpresa olha, 3 asas divinas vou fazer o que com isso? Vou enfiar no meu cu vamos aqui abrir o pacote do caçador vamos ver se a gente tem sorte hoje ó, pegamos 30 de energia ó, pegamos 100 alma profunda unida, unida profunda a ordem dos fatores não altera o produto ó, pegamos um pacotão da sorte e aqui na última, não menos importante 25 pérola de sabedoria legal eu tô com o level 48 faltam 2 levels aí pra pra gente tá pegando o 50 aí eu vou poder usar essas pérolas da sabedoria ok? e agora vamos abrir aqui o pacotão da sorte olha o que vem olha que legal veio 150 essência do dragão que foi pra algum lugar e 5 pedras da maturidade ok? é legal? não é, mas fazer o que, né? de graça tem injeção vou até usar ela de sacanagem pum, usei esse pet maravilhoso que tá aqui olha rapaz, 1k e 500 de ataque daqui a pouco ele me mata bom, agora vamos usar aqui o não menos importante e vamos ver até onde nós chegamos onde a gente vai chegar de honra lembrando que a gente tá em plano o plano é ótimo tá em aqui em encomendador e vamos lá então vamos lá aqui diz que eu preciso de 15 mil pra virar a visconde, né? isso aí não vai ser um problema encaixar um ritmo aqui isso, aí vai carregando direto ó, achei que entrei no ritmo ó, viramos o visconde deixa eu fechar essa aqui a próxima agora pra Conde é 21 mil acredito que a gente chega sem problemas eu acho, né? vamos chegar assim tamo com 18 deixa eu aumentar um pouco a tela aqui pra vocês não, assim não pra cá isso vou botar isso pra cá assim fica maiorzinho pra vocês vamos lá eu acho que vai chegar a Conde, hein? ih, cruzão, vai chegar a Conde ah, Conde vamos olhar aqui de novo o próximo agora é 30 mil isso aí a gente já não chega não mas amanhã a gente pega fácil Marquês pronto pegamos Marquês não, o próximo é Marquês pegamos Marquês vamos pegar o salariozinho aqui pega o salário pacote eu peguei o pacote ele foi pra algum lugar esse maledito pacote cadê você, pacote? pacote pacote, pacote, pacote cadê ele? aquele aqui e com isso a gente ganha quantos? pá! 11 cupons não é lá essas coisas jamais já ajudam a caramba entendeu? bom, gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado ah, é tem mais uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês eu quero fazer aqui eu tava esperando pra vocês fazerem olha já ia me despedir olha coisa absurda bom, eu não tenho traje vocês já perceberam isso, né? então eu percebi que aqui em cupons não tem muita coisa pra fazer com eles quando você tem pouco então eu tava olhando aqui e descobri que tem um trajezinho aqui, rapaz por que não, né? por que comprar? por que não comprar? por que não comprar? comprei vamos aqui esse aqui é o masculino? é o masculino comprar aqui e agora comprar aqui pronto porra, fica andando pelado por aí vai aí que eu pego uma dengue olha olha rapaz sou quase um médico mas ele é médico, né? doutor doente apaixonado a tradução é maravilhosa estamos aqui agora bom, ficamos um pouquinho mais fortes bom, gente agora sim eu posso terminar esse vídeo bom, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais ok? lembrando que a gente está chegando muito perto de 200 inscritos e assim que você ganhar 200 assim que a gente chegar a 200 inscritos a gente chega junto aí e a gente agradece e vai fazer um vídeo especial de salvos ok? chega chegando a 200 inscritos a gente faz um um videozinho aí especial de salvo quem sabe até uma live no Facebook ok? valeu galerinha partiu fui